O aquecimento nos tambores do Taicô não deixa dúvidas. Quem escuta, ainda que de longe, sabe que esse é o som que dita o ritmo da tradicional festa de flores e morangos. Na cidade de Atibaia. Há 37 anos é assim. O Parque Municipal Edmundo Zanoni recepciona a primavera desse jeito. A partir da década de 80, essa festa tornou-se anual. E o objetivo principal da festa é divulgar o que é de melhor aqui na região de Atibaia. Tanto na produção agrícola, na cultura da cidade, na região de Atibaia e na parte gastronômica, que é o mix de produtos da terra. O cenário florido passa nítida a sensação de estarmos no outro lado do mundo, com a vantagem de nem ter feito uma viagem tão longa assim. Então, sorria. Porque com essa energia acumulada, dá pra curtir uma área de 36 mil metros quadrados, com diversas atrações. Ao todo, mais de 100 mil pessoas são aguardadas ao longo dos 13 dias de evento. Gente do Brasil inteiro, que ajuda a aquecer a economia e o turismo da região. A Deunice e o Gilmar saíram lá de Erestim, no Rio Grande do Sul, pra curtir a festa. Maravilhoso. Muito diferente do que a gente vê por lá. As flores lindas, morangos, então, nem se fala. E a parte da alimentação também nos surpreendeu. Uma coisa diferente que na nossa cidade não tem, perto de nós não temos. E aproveitando, vimos aqui um festival gastronômico também, né? E olha que isso foi só um aperitivo. Ainda tem muito mais. No próximo bloco, a Vânia mostra o pavilhão de flores, que vai fazer você se sentir no Japão. Então, sayonara. E a gente começa te mostrando o pavilhão de exposição de flores. São 1.500 metros quadrados, com toda a decoração em flores. Lindo! E o tema esse ano, qual é, Leandro? O tema esse ano é o Japão mais perto de você. E olha, dá pra ter uma boa noção do que você encontra nesse país oriental incrível. Maravilhoso! E você confere agora com a gente. Vamos lá? Uma em cada quatro flores produzidas no Brasil vem de Atibaia. A cidade é responsável por 25% de toda a produção nacional. Só aí, já dá pra ter uma ideia da rica variedade de flores expostas no pavilhão. Vim buscar ideias. Acabei de ver aqui um vime só pintado de vermelho, que ficou muito bacana. E isso a gente leva pras noivas, pro Brasil afora aí. A decoração é um capítulo à parte. Logo na entrada, esse jardim, com uma cachoeira ao fundo, dando um ar de refrescância ao local. Tá muito bem organizada e tá muito original a entrada esse ano, na exposição. Parabéns pra quem organizou. É o segundo ano que a gente vem, eu adorei. Vocês são de ônibus? Tô morando aqui, a gente era de Santos. O que você achou da festa até agora, da exposição? Tudo lindo, tudo muito lindo, de verdade. Primeira vez? Primeira vez. E você, gostou? Adorei. Trouxe minha família aqui pra prestigiar. A gente viu na internet, achou que ia ser legal e viemos. São mais de um milhão de flores de diferentes espécies e cores, como as orquídeas. E claro, as rosas, que o seu Chico, produtor dessa espécie de flor, cuida com todo carinho. É como cuidar das mulheres. É muito especial. Ela é viva e alegra a família toda. É como se fosse uma esposa dentro da casa. A rosa é diferente de outras flores, porque ela vai abrindo dia a dia. Você acorda com um ponto de abertura, aí na hora do almoço tá com outro ponto de abertura, e a tarde tá sorrindo mais ainda. Então você tem que estar sempre olhando e curtindo a vida dela, a beleza da rosa. Por isso, eu acho que todos os homens românticos dão presente de buquê de rosa para as esposas. Os visitantes também podem desfrutar de um setor voltado para comercialização. E aí, fica difícil sair de lá sem pelo menos um vazinho, né, Rosane? Da primeira vez que eu venho, a gente veio dançar, né, veio participar, e no fim a gente dava uma olhada. A minha mãe vai amar isso tudo, né? Fique com a gente, porque depois do intervalo a gente continua aqui na festa de flores e morangos, que tá linda para toda a família, né, Leandro? E o que tem pra gente? Exatamente. Depois do intervalo, tem as tradicionais danças típicas japonesas e de outros países também, Ivania. E os doces, gente, muita delícia, hein, doces de morangos, doces tradicionais japoneses. Se eu fosse você, eu não saia daí por nada. A gente volta já. É de dar água na boca, fica aí. É isso aí.